Bora lá, pessoal, está terminando de baixar o GOT 2019 Assim que terminar de baixar o GOT 2019, nós vamos começar a jogar E aí, Cleuton da Silva fala, coli, como assim merda, bicho, ué? Do que você está falando? Você não viu? Eu fiz live do primeiro, pô, mó da hora Sucesso demais, cara Hoje é live descontraída, é live para a gente rir, para a gente ficar feliz e cotete Fala, Gustavo Pimenta, boa noite, como você está? Super Seducer 2, pessoal, enfim, a continuação de um dos melhores jogos de todos os tempos saiu Fala, Tech Games Salve, William Pereira Pois é, Renaro 20 jiba de memória Rambo, não, isso é de HD Doideira, coli, doideira Fala, X Games Os gráficos são muito realistas Fala, fala, Xuribisbaldo Carlos Cesar, e aí, mano? Cesar Carvalho, nossa, onde eu li Carlos Cesar, rapaz? Fala, Cesar Carvalho, beleza? Hoje vai ser top demais Vai mijar nas caras de rir aqui É eu mesmo, vida louca Fala, caramujo lesado Curti esse tópico Estou ansioso Velho, é zoeira pra caralho Vocês vão ver, pessoal, é muito engraçado Terminando de baixar Opa, deixa eu Tirar Do HD aqui Porque tá em HD Minha live Aí, agora sim Não precisa Consumir tanta Banda I just need Sexta-feira Quatro dias Pois é, Renaro Eu vou Amanhã não vai dar pra fazer live À noite Eu vou trabalhar Até Eu vou trabalhar de madrugada, né? Vou trabalhar Quarta, quinta e sexta Só que sexta Eu trabalho Da zero às oito horas Então sexta Eu vou estar aqui Pra arrebentar No Devil May Cry Trata de adiantar Seu lado, viu? Fia da mãe Pra você acompanhar a live Porque daí você não vai pegar spoiler O Ghost Sem problema, cara Aqui a gente respeita Fala Rato louco Eu já falei já, né? Acho que sim Sei lá E o Carnaval Tá como PA Ixi, eu mesmo Tá Daquele jeito, né, velho? Eu não curto mais Carnaval, não Anderson Lima Caramba, velho Pô Eu não Peraí Ah, não Ó Eu pulei todo mundo lá da frente Amadão Cristo João Pedro Anderson Lima Fernando Lima Eu comecei do Cleuto No Coli ali Eu não vi que tinha rolado a tela Desculpa, Anderson E aí, mano Beleza? Como você está? Seja bem-vindo de novo na live, cara Vamos lá, pessoal Dois minutinhos A gente começa, hein? Ó, o Robots E aí, Robots Beleza? Eu devo ter pulado mais alguém aqui Deixa eu ver Ah, Coli Na época que eu Que eu era mais molecão, velho Curtia Carnaval Bagarai Fala, Lucas Siqueira Eu curtia Eu ia normalmente No sambódromo de Paulínia Lá Tipo assim Lá não tinha desfile Tinha em um determinado dia Lá tinha desfile Só que O que tinha mais lá Era trio elétrico Tipo Tinha alguns Ambientes Com músicas diferentes E a Nesse Senhora Mulherada Doideira Fala, Thiago Matias Só no aguardo Do gote da década Oh Esse daqui Vai ser, viu Um minuto, pessoal Um minuto Segurem-se Apertem os cintos Fala Fabrício R Beleza Só chegar na 10 E chamar ela de cabrita É verdade, Rafael Sobrinho Essa é uma das melhores Estratégias que eu já vi Minha cabritinha Puta que pariu, velho Então, Fernando Lima Na verdade, assim É Eu fui Eu fui bem cauteloso Nessa notícia Eu pesquisei bastante O que acontece é o seguinte Não teve relato de ninguém Que perdeu o Play 4 Tipo O Play 4 Queimou e Acabou Teve que comprar outro É Mas o que aconteceu é o seguinte Ele tá Ele tá É Tendo que Tem pessoas que tá tendo que Dar hard reset no Play 4 E aí Quando você dá hard reset Muitas vezes Você tem que recuperar A base de dados Pra voltar pro Play 4 E isso Pode brincar O Play 4 Então, assim Eu não vi relato Exatamente disso Que, puta Perdi meu Play 4 Mas que tá Tendo que dar hard reset E várias pessoas Tá tendo Isso é verdade, cara Adriano Silva Ô, Adriano Manda pra mim, cara PASV21, mano Eu não tô com o Uplay aberto aqui Aí Meu Deus do céu Deu certo, pessoal Baixando ainda Aí, foi Nossa Que sucesso, cara Pera aí Vocês estão preparados? Então, vamos lá Super Seducer 2 Advanced Seduction Tactics Olha o título Disso aqui, véi Super Seducer 2 Advanced Seduction Tactics Só vamos, véi Eu estou ansioso Tomara que não estoure meus tímpanos Porque Super Seducer 2 Show me what you need Olá, e bem-vindos Super Seducer 2 Ah, eu tô sem legenda Eu ouvi seu feedback E nós fizemos Um número de mudanças A primeira coisa É a diversidade etnica Nós temos Asiãs Não, não, não Caramba Cara, tem que ter Tem que ter PTBR, véi Ah, tem Ufa Tamanho da legenda Tamanho da legenda Vamos por vezes 1.5 Legendas Ok Ok Tá tudo sucesso Demais Gráficos No Ultra Não, caramba Eu quero ver Essa abertura Véio Peraí Eu vou começar De novo Porque eu quero ver Aquela abertura Tem japonês Agora, véi Doideira Ó, vamos ver Tomara que Que tenha Aquela aberturinha ali Vai, tem Ah, mano Cadê, cara? E se eu quiser ver Extras Ah, tá aqui, tá aqui Eu acho que é Vídeo introdutório Vamos ver Vídeo, e bem-vídeo Super Seducer 2 Vídeo Super Seducer 2 Vídeo, maior e melhor E eu estou aqui Para tentar dar Um pouco de uma Perspectiva Na coisas Espero que vocês Ninguém gostem do jogo Pressa E eu espero que vocês Ninguém gostem É nóis, truta Vamos conquistar Todas as garotas Peraí, calma Pessoal Eu sei que é emocionante Moda história Capítulo 1 Gata elegante Versus Supermodelo Ó Ela acabou de sair De um iate Mas a Supermodelo É sexy demais Você escolhe Objetivo Um número Sexo Ou matar seus inimigos Como assim? Vamos embora, pessoal Vamos embora Que bagulha doida Mas Que bagulha doida Que bagulha doida Você quer pagar Arta Eu estou congast Vamos para o restaurante Quem é com mais? O que que é isso? Alguém me explica. Arthur, nós f***amos a terra de novo, cara. Não está olhando bem. Meu Deus do céu! Vamos chegar causando uma impressão. Meu Deus! Sim, Renaro, com certeza. Como assim? Alguém me explica. Não estou entendendo nada, cara. É Jean Lucas, como você está, mano? Tranquilo. É essa mesmo que ele vai pegar. Tipo, é o que falaram. É... Agora está muito comédia, está bem comédia mesmo. Ó... Como abordar ela? Vá dizer para ela que ela te chamou atenção e se você pode se juntar a ela por alguns minutos. Olhe nos olhos dela enquanto a cena para ela com o seu dedo como se fosse um pênis. Já começou a zoeira. Não aborde ela de modo algum. Chame a atenção dela verbalmente. Use a ideia genial de começar conversas do cara do YouTube. Eu não acredito, cara. Eu fiquei... Mano do céu! Security? Security? Caralho, velho. Sim, cara! Você conseguiu! Você escolheu a primeira opção azul no jogo. Parabéns! Dumbass! Obviamente, você não coloca o seu dedo no seu dedo e se torna como um diabo. Bom, isso aqui com certeza não era, a gente sabia. Era só pela zoeira. Agora, ó... Vai sempre ser assim, pessoal. A regra de hoje é a seguinte. Uma opção zoeira e uma opção certa. Agora é sério. Vamos tentar ir na certa. Cara, eu estou entre a A e a C. Eu estou entre a A e a C, cara. Chamar a atenção dela não verbalmente, tipo, vai ficar parecendo um idiota? Não. Não. É uma só zoeira, hein, pessoal. Depois a gente vai na série. Vai dizer pra ela que chama... Vamos tentar A. Vamos chegar na voadora, vai. Pronto. Vai fazer o teu estilo. Para, Clarissa. Vamos diálogo. E aí? Como você está? Estou bem. Como você está? Olá. Olá. É meio direto demais. Amarelo. Isso é uma forma direta de começar. E eu acho que essa situação é muito legal. Quando você está se aproximando uma mulher em frente de seus amigos ou em um lugar público, ela vai pelo menos apreciar que você está muito confiante se você puder subir e fazer isso assim, versus, você sabe, ter um jeito de fazer isso. Sim. Eu acho que se você puder mostrar confiança no começo, isso sempre coloca você em uma melhor posição. Pá! Nailed it! Eu sou Richard. Oi. Eu sou Lottie. Ah, Lottie, como Charlotte, sim? Sim, sim. Ah, maravilhoso te conhecer. É bom te conhecer também. Olá. Então, eu estou pronta para o Alder Fernandes. Fala, Alder Fernandes. Ó, vamos lá. Peça um bolo, um shot para confiança e algo para ela. Peça chá, um bolo e algo para ela. Diga... Ei, gata! Usual, por favor. Não. Diga para ela não te incomodar. Você está em uma conversa importante. Não também. Eu vou comer um pedaço de bolo. A dama vai chupar... Essa mesmo. A zoeira. Sim, eu vou ter um pedaço de quente. E para a mulher... Ela vai comer... O que? O que? É? O que? Você é um... O perverco. Você não gosta de dicas. Eu gosto de dicas, mas eu não gosto de dicas. Pai, eu não gosto de samba. Tem, eu não gosto. Eu não gosto de... Eu não gosto de se a dicas. Não, eu não gosto de verão de você. Ever. Não agora. Você é distinto. Uma vez, em um... Olha... Você é um perverco. Você é um perverco. Você é um perverco. É, sim. Vem! Por que você está gritando? Esses pessoas... Esses pessoas... Vem, perver. Vem, vá, vá, vá! Vem, vá! Ai, caramba, velho. Isso é só horrendoso. Um pouco de ordem inútil. Também, errado, né? Ah, sim. Muito errado. Tá, ó, não, agora é sério, agora vamos pedir o sério. A julgar pelo que ela tá aqui... Champagne... Não... Puxa, putz. Na verdade, ó, aqui não deve ser um shot para confiança. Deve ser... A trusty shot. Será que é assim que traduz mesmo? Sei lá. Cara, eu vou pedir, eu vou nascer. Eu vou nascer. Então, você já sabe o que você gostaria? Eu vou ser maluco hoje. Eu vou para o chocolate cheesecake. Muito bom. E uma copa de tia, por favor. Ok, e eu vou ter o cherry cake, por favor. E o tia em inglês, mas não de milho. Ok. Obrigada. A seduzência. Eu acho que tá bom, vai. Sorry. Brother, me ligue urgentemente. Ok. Brother, me ligue urgentemente. Eu não sei nem quem é Mahmoud. Vai que é um... Tipo, uma ligação importante. Eu não vou simplesmente ignorar. Às vezes a mulher pode achar isso uma irresponsabilidade, né? Sei lá. Ah, vamos de A. Sorry about that. Just someone messaging me. Let me put that on silent. I never do that. I never have my phone on when I'm talking to someone. No. Oh, it's understandable. Where? You know what? It's such a lovely day. And you're dressed amazingly. Tô errado, cara. It's got something to it. Like a real interesting style you have. Thank you. Very nice. It's really nice of you to say. Yeah, it's true. So, what do you do? I'd like to know more about Richard. Não entendi. Um... Um... Bom, mas enfim. Já foi já. Depois eu testo outra coisa. É... Eu trabalho para uma empresa farmacêutica que faz um vídeo de YouTube. Eu faço maravilhas na cama. Eu faço suficiente pra te dar 500 dólares agora, se você fizer... Se você vier pra casa comigo. Não. Distraia ela e faça a rotina do dedo anelar Hã? Faça uma piada e depois conte a verdade Você é um rapper resmungão Gerente de marketing E faço vídeos de Youtube Mas eu amo poesia Eu trabalho para uma empresa farmacêutica E faço vídeos de Youtube Ué, véio E agora? Eu vou adiar, essa aqui não tem nenhuma muito engraçada não Vamos adiar, vamos falar a verdade Eu tenho duas coisas A primeira é o negócio de farmacêutica Uau, você deve ser muito inteligente O que faz no farmacêutico? Nós temos diferentes drogas para diferentes doenças E doenças e condições Então é o negócio O negócio de farmacêutica A segunda coisa que é um pouco diferente É o Youtube Então eu faço vídeos de Youtube Oh, isso é emocionante Isso parece incrível O que você faz para isso? Isso é o lado criativo E o outro lado é o lado de negócios Eu tenho todos os vídeos diferentes E tenho que fazer um novo por sexta-feira Uau Eu estou tentando crescer o canal Ah, estou dizendo de lá e depois eu vejo Isso é fantástico Bom para você Obrigado Isso é bom, a opção correta E aí, eu tenho certeza Então eles entendem pessoas e emoções Eles podem ler a língua do corpo Sim, e isso é o que eu amo Eu amo estudar as pessoas e a natureza E é uma maneira muito boa de conectar com as pessoas E aí, eu tenho certeza E aí, eu tenho certeza Eu acho que é uma maneira muito boa de conectar com as pessoas Sim, eu tenho certeza Eu acho que... Eu acho que é aquela famosa Mãe russa Qual é o nome dela? Eu não sei Mas, sim Ela é bonita, não é? Sim, não é ruim Eu acho que é uma maneira muito boa de conectar com as pessoas Uau Uau Sim, a modulha é tudo bem Mas, a atividade é muito mais interessante, certo? Sim, é um... É muito mais varied Sim, é sim É assim, também Eu acho que com a modulha Você tem que estar E com a actividade Você tem que se sentir Nós temos que se mostrar a sua sua própria personalidade E ser diferentes E sim Sim, sim Sim, sim Você tem essa emoção Sim Então, você tem que fazer a sua escolha Então, você tem que fazer a sua agência Você tem que fazer mais interessar Do que você assiste ao seu trabalho? Você assiste ao seu trabalho? Sim Eu... Eu... Eu gosto de Silicon Valley. Vai na do carro, é esse Renato. É o que você gosta? É o que você gosta? No momento, é basicamente realmente inteligente, que amam a tecnologia. Você gosta de inteligente? Eu gosto de inteligente. Eu acho que você é bastante inteligente. Eu não sou um programa, mas eu tenho minha própria inteligência. Você tem a sua própria inteligência. E street smarts. Eu acho que eu posso relacionar com a inteligência, porque eu sou bastante inteligente. Então, eu preciso acabar com alguém de minha standard. Cool. Eu gosto de ver o que eles embedam coisas. E eu acho que eu seria muito bom com isso também. Então, sim, Silicon Valley é o seu jeito. O que você está? Eu estou assistindo A Handmaid. Você já viu A Handmaid? Oh, eu já ouviu. Sim, isso é um problema, realmente. Não é uma comédia, obviamente. É um futuro dystopiano, paralelo, o futuro, onde tudo vai errado. O que as mulheres, quando a birth rate just drops near zero, e elas round up all of the women que ainda podem ter bebidas, e elas colocam com os homens importantes para combinar. Wow. E é um problema, mas é muito, muito bom e interessante. Você já viu? Não, 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 não. Eu não sei. Eu vou deixar de ver se eu gostei. É um problema. É um problema. Eu vou deixar de ver se eu gostei. Você sabe, pode ser um pouco para mim, mas, sim, eu sempre posso ver. Você gosta de surpresas? Oh meu Deus, eu amo surpresas. Ok, veja isso. Eu tenho algo aí pra você. There? O que? Eu quero mostrar você. Você quer que eu alguma coisa? Não, não, você pode ver se assomira e ficar um pouco. Não... Peculoia? Crê, sim. Surpreis! 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 I can't believe you just got your dick out under the table. What, did it impress you and surprise you and delight you? It's disgusting. It is so tiny. Come on, darling. What are you talking about? It's so... Do you know what? It's so... It's like this small. It's not. It's cold and windy. I can't be here. I can't go out with a man with a tiny little dick. Not me. It's just talking about someone else. Not me. It was a surprise, but... A diabolical surprise. Diga como é legal conhecer pessoas legais como ela que não... Diga como é legal conhecer pessoas legais como ela que não são chatas. Mano, como assim? Nossa, essa... Ajuda, pessoal. Ajuda. Sem ser zoeira. Não. Põe a que vocês acham que seria mais adequada pra situação. Sério. Sem zoeira mesmo. Me ajudem. Não. Aê não, Tech Games. Olha, o Tech Games, o Álvaro Chaga, vocês já são piada mãe mesmo. Vocês estão querendo zoar. D, D... Ó, tem D, B, D, E... O Renaro também. Pelo amor de Deus, gente. Não, vai, vamos... C... D, 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 B... É, o D tá ganhando. É shit. Nossa senhora. Tá, vai, vamos de D. D, 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 D. E aí, diga Luiz. Já falo uma coisa pra vocês. E aí, diga Luiz, calma, pera aí. E aí, diga Luiz, calma, pera aí. E aí, diga Luiz, calma, pera aí. Olha o cara, velho, que filho da puta. E é um complemento. E é definitivamente um complemento. O cara é ninja, velho, falando sério. Tirando a zoeira, o cara é ninja. Essa questão da psicologia. Good, yeah? Do you have any special diet restrictions? Já falo com vocês que pediram pra eu escolher aí, pera aí. Assim como se alugula é intolerante de glúten. Mas, apenas como? Partial glúten intolerante, sim. É tipo, se eu tiver muito glúten, meu stomach, como, dekan um cabelo. Então, eu tenho que monitor o que eu tenho. Tudo bem. Mas, eu já, vi feito pela paleia já o pessoal. Ah, que é bom, sim. Porque na paleia, muitos vivem muito tempo. Então, faz bem, tem muito sentido. E quando você olhar para trás, são literalmente vegetais e carne o tempo todo, principalmente carne Então eu estou constantemente comendo carne, o que é delicioso, então, sim Agora, para dar continuidade aqui, jogue cartas com ela, use a pergunta do questionário do Marcel Proust Cara, isso aqui é tudo muito legal quando tem essas coisas Use as perguntas de sedução de 10 minutos do Brad P O que vocês querem ver? A B ou a C? Qual vocês têm mais curiosidade? Léo Silva, eu acho que não tem, cara, tá difícil para ver Eu aumentei ela no máximo Fala, Erics66, como você está? E aí, xarope meliodas, BBB19 aí E aí, mano? Tranquilo, pessoal, sejam muito bem-vindos Hoje é uma live mais tranquila Alan Hubble, poxa vida Isso aqui normalmente, pessoal, é coisa séria, assim É táticas de psicólogos mesmo B, C, 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 C Ah, olha o Fernando Lima B, 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 C Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três Vamos ver isso aqui, então Eu estava lendo esse artigo e você ouviu de Marcel Proust? O autor? Não, 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 eu não Ele escreve um livro, o Swan's Way, um clássico E ele estava falando sobre o seu vida E ele veio com um questionário, onde ele perguntou um monte de perguntas E isso é realmente interessante Oh, wow So, por exemplo, um de perguntas foi O que é sua ideia de perfeito happiness? Então, eu estava pensando sobre isso E, sim, como você respondeu? Wow, o que a pergunta Não para você colocar você no spot Eu sei Isso é fácil, certo? É a experiência Um, my idea of happiness would be on my boat In the middle of the ocean Oh, wow Surrounding myself with Chanel handbags Not massive waves crashing down, no? No, 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 no Just like a peaceful, peaceful like ocean The Maldives would be fabulous I do love, I actually have a house in the Maldives Ah, lovely Muito metido nessa, meaning I'm just out there and I have my Chanel handbags around And Because you need them on the boat Yeah, but there's just one thing lacking Like, I would like a man on the boat Should he be, like, tanned And sitting in his bathing suit Yeah, with his speedos on Not with a handbag Well, I don't mind Oh, yeah You can have a handbag and then give it to me Ah, a present, yeah Yeah All right This was a tricky one Because we didn't let you know What the question would be But obviously, this one's pretty good And can lead to a good conversation And in general, I would say that If you're going on dates You should ensure that you have A couple of interesting things to talk about And even having a few interesting questions like this In your back pocket Is a good thing to have So that you're not at risk Of running out of things to say No, it's a great way to open up a conversation Where you can maybe veer off onto something else That you both have interest in Pois é, Renata As vezes a modelo era humilda What's your philosophy on life? I guess it's pretty simple But it's taken me a long time to get there But for me, it's all about Finding the things I really enjoy in life And doing more of them And finding the things that I don't like I used to be bothered all the time with phone calls Doing annoying stuff Filling in forms And all of that bureaucracy stuff I don't like So just to arrange my life So that I'm happy with the way it is every day And just the simple things make me happy So it's more harmonized And balanced as well Yeah, and an absence of bad things Is more important than having loads of good stuff You know, if you just get rid of all the things you don't like Then you're left with Happiness Yeah, just It's magical The simple kind of happiness That is like contentment every day So that you don't have Impression or stress Quem me der Imagina I get that Yeah, I get that That's magical It's just how It's just how Fucked up the ambiance You have, haven't you? My bad Yes Your bad Come to me, baby Yeah, I come to you Touch me, eh? Oh, darling Little massage Little massage Little hug Yeah, little hug Oh, what the fuck? I'm scared of Look 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 Do it to me This is for the grannies This is for the grannies Look It's for the grannies There there It's too crazy It's too crazy It's too crazy Granny? Hello? Are you okay? This is awful But it actually happened as well When someone fell down the stairs It was even worse And this person went Like that kind of laugh And then everyone looked And was just silent and shocked Yes Yeah Horrendous Pega seu telefone Começa a filmar Ah, eu vou ter que por essa também Véio World star Come on What are you doing? I'm here, babe You need to film it Horizontally, darling I'm right up In there Like that Yeah, it's true And it's better You little toe rag Oi I've got your ass though On the way out there Ah, caralho Que mancada Oh, poor granny Essa eu não resisti Banda, eu tinha que fazer It's okay We'll get you in And we're going to get you To the next one When the granny falls over It's even worse No, agora é sério Ajude a avó Lógico Eu espero que nunca fique Tão velho Eu quero morrer novo Com você Ignore e continue Andando não Ajude a avó Logicamente, né Tá bom? Tá bom? Oi Tá bom? Sim, eu posso pegar ela Eu não sei Sim, eu posso pegar ela Someone take her granny In other words, bag Yeah Oh, my God Poor old lady It might be the heat Or something Yeah, it is quite hot Yeah Hopefully she's okay Yeah I guess it's not A heart attack Or something, is it? No, it's not a heart attack A funny turn My granny used to call it I've had a funny turn It's just a little funny turn Exactly No, I don't think it's anything Well, I hope not Yeah, she'll be okay Need some water Or something, yeah Yeah Oh, hernare vee Poettig hernare Ah, yes Well done for helping the granny And not leaving her there On the floor You're so kind Yeah Good one, yeah So, um You need to send me your YouTube links Oh, yeah, yeah I can do that DMCA you You what? You heard about that? Nah, that's fucked up, actually I had a couple this month Mm-hmm So I'm wanker Use a bit of your music Copyright strike And I think it's three And then they shut you down So, yeah Wow Pretty messed up Yeah You okay? Ixi, peraí Diga que você está usando um espartilho médico E o médico disse que você vai poder tirar hoje à noite Diga que seu corpo está uma merda Mas seu pau Mas seu pau funciona perfeitamente Diga que não é nada Apenas uma pontada Aconteceu quando eu salvei um bebê Quando eu estava andando pela rua Minta Vamos por assim, né? I've got a few problems, to be honest Like, in my spine I've got the L5S1 I've got a hernia there Hernia is in the neck I mean, that middle bit Jurassic or thoracic Whatever that part of the spine is And then, shoulders Pretty messed up I can't even open a jaw sometimes Because just the pain From the shoulder ligaments But knees are not good So I can't really walk or run very much But my dick is perfect Like, don't worry Like, that's just That's like super strong erection Pum, ding You know, like a rock And loads of spunk Very strong spunk However they measure it You know, the spunk ratio Or something is very good With good mobility You know, the little guy Is wiggling around well So they could get to your eggs And fertilise them Whatever they need Oh man, that is fucking gross That's disgusting I ain't fertilising your eggs Even though I think it works Really well Crude again? It's one of those Kind of bad, but good dick Situations Which is Just crude Crude Tá, agora vamos falar sério Diga que não é nada Apenas uma pontada It's not biggie It's just a bit of a twins You know, in the back I think it happened I did some gym And then I went out Feeding the squirrels And I'm like Bending forward and stuff And I was like Oh, no, something that can happen Yeah, it'll be alright And if not I'm gonna get Just get some stem cells And then it's all set It's amazing It should be alright Yeah Células troco, desculpa aí No one likes a Mona No, no Guys with physical ailments Well, ones that whine about it You don't want to be Hanging around with someone Who's whining all the time The other bad thing for my back Was I was sitting for a long time Because I had Chinese lessons I was learning Chinese Really? Yeah, because it's a hard language I think it's the Dark Souls of Languages So I thought It's ridiculously hard Dark Souls of Languages Oh I'm going to speak Chinese I'm going to speak Chinese But I'm not saying it's good You're so beautiful You're so beautiful You're so beautiful Fabulous You're so beautiful Oh Hey, Thiago Amado Chama Super Seducer 2 What are you saying? A bunch of different stuff I said, have you eaten? I said something about how you look And I said, like I speak Chinese But not very well And, yeah A few basic phrases Cometa um ato criminoso com ela Para fazer um laço com ela Hã? Não Hipnotize ela com o copo de chá Hã? É, achei algo comum, superficial Se você pudesse acordar em qualquer lugar do mundo Onde seria? Nossa, cara Ah, essa aqui eu não vou pôr agora, não Quero ver a coisa certa Cara, e agora? Ache algo comum, superficial É uma dessas aqui, ó É a B ou a D Se você pudesse acordar em qualquer lugar do mundo Onde seria? Cara Vocês querem a zoeira, né? Tá bom, vai caramba Lottie, let me see your bag for a second Give me it here Sure It's beautiful, isn't it? Light bags So lovely Let me get a little feel So it's kind of like a basket-y thing, yeah? Mm-hmm Oh, look, check this out What? Put one of these in there What else? What are you doing? Banana Why are you taking, why are you putting a banana in my bag? Listen, look We're getting on really well and I just thought if we commit a criminal act, a small one, then we'll be bonding and it will bring us closer together. Now we're partners in crime. Sorry, but you take it out, not me obviously I'll take that, thank you. Yeah? I do not want to meet my partner in prison, okay? Your partner? I'm your partner in crime. What do you mean? I wouldn't want to meet you at all or anyone in prison. You don't, we're not going to go to prison, babe. It's just a banana. You don't like crime? I absolutely knocked it. Um, just put this back. Don't put this back, you're embarrassed. Guys, she's stealing something. She stole a banana. No, I, I haven't stolen anything. Yeah, yeah, I'll invoke her. Nope. Nah, bonding is good, but criminal behaviour is bad, so not a good combination. Uh-uh I've got a question for you. Okay. Uh, if you could wake up anywhere in the world tomorrow, where would it be? It's wrong. I'd say Rome. Uh-huh. I've never been there, actually, considering I travel the world all the time. Um, and I take my Chihuahua with me. Chihuahua? Uh-huh. Got a little Chihuahua. He's called Chucky. Alright, so you want to show Chucky the sights and stuff, yeah? I do. Well, what would he like most, do you think? Colosseum. Yeah? Colosseum more than like a coffee shop or something. Yeah. Well, I'd take him to the ice cream shop. Nossa, viajei, cara. Agora tem um problema no cérebro. So, I'd take him to the ice cream shop there. So, I'd take him to the ice cream shop there. So, I'd take him to the... You have a bit? Have a bit, yeah? Yeah. Just share a little ice cream together. He'll be in my handbag, of course. That's sweet. Well, you'd have to send me the pictures. I'd like to see Chucky and Ron, the album. Uh-huh. This is a solid question. It's one of the kind of example questions that make for good conversation from my first book. And there are a bunch like that, but yeah, again, like it's travel and it's quite precise. I think it's someone to fantasize a little bit about a pleasant subject. So, I think it's a solid choice. And you should also have your answer ready in case she asks you back. Hey, Abraão. Pô, e esses bolos, véi? Come logo. Nossa, eu já teria devorado os dois, se pá. Eitia. You like big surprises? Check it out. Get out! Puts. Puts. Check out this girl there. Have you seen it? Have a look. What do you think? Oh wow, she's beautiful. Yeah, I banged her that one. Right. Okay. Yeah. She's well good in bed as well. Is she? Amazing chick. Well, why don't you go and... Yeah, I think I should actually. I might come back, might not. I don't know. I actually was being sarcastic. God, what a wanker. I mean... Arrogance is not going to get you anywhere. Now, I'm serious. I'm going to do a little scene. Let's say hello. Hello. Hey, Anastasia. Hey. How are you doing? You look so nice. Great dress. How's your flower shop? How's Anna? Um... So cute. So cute. Are you still dating that guy? Um... Bye. Nice to see you. What... What'd she say? She said that you got a small dick and, um... you can't sing. Puta merda, velho. Not... Bad move. Um... Not gonna end well. Not gonna end well there. Ah... Caramba, que merda. Tá, vamo tentar contornar a situação. Porra, que merda. Deveu poder dar pra voltar, né? Diga a ela que, de fato, você não tem um pau pequeno. Diga a ela que você tem um pau muito pequeno e faça uma piada sobre isso. Diga a ela que você canta... e se você canta bem, seu pai é enorme. Diga que sua ex é ciumenta e ela sempre faz isso. É uma boa. Vamo tentar falar que a ex é ciumenta, né? I don't listen to her. You know, we were dating for a while and she just was a bit of a nut job, so... Yeah. Um... Yeah, I thought she was gonna be nice, but she was just trying to cause me problems. We dated and everything was good, but... Sometimes that can happen, though. Yeah. Sometimes girls can get wild, you know? after. Did you end it with her? Yeah, she wanted... Well, she... Yes, but for the right reasons. So, she was, you know, good girl, all of that stuff, but then she became super serious, super jealous, controlling, calling me all the time, where are you, what are you doing? And she was a bit of a bunny boiler. Okay, didn't give you your space. No, and even worse than that. Yeah, it was like fatal attraction, so it was a bit... Yeah, but it seems like she's still on it, because it was quite a while ago, over a year. Maybe you should get a restraining order on her or something. Maybe so, yeah. But anyway, the main thing is don't listen to it, and just, yeah, forget about it. Yeah, I'll try. Maybe on a date, another date, we could try. Yeah, sure. In this case, you know, it's really hard to come up with a winning answer, and that's probably the best of a bad bunch, to dig yourself out of the hole. Yeah, because she couldn't be really anything else. Otherwise, you don't want to look like you're putting another woman down, but you're just trying to be honest about the situation. So, are you single? Yeah, I am actually. Currently single. And you? Yeah. That's good. today. Today. You fancy meeting again? Yes, of course. Tell me that your calendar is a smooth one and you can find it at any time. Tell me that your subscription to the Pornhub Premium will win and you have to get it. Ai, carai Sugira alimentar os esquilos juntos Ou se juntar para uma bebida Diga pra ela que é melhor Ela sair contigo novamente Ou você vai se matar Carai, véi Vamos pôr a ser, véi Vamos pôr a ser, só pra zoeira Vamos definitivamente se juntar novamente De fato, seria perfeito Se pudermos fazer isso em três dias Porque em quatro dias Minha inscrição do Pornhub E eu tenho que comprar um ano Imagina se eu renovasse E eu comecei a ser levado E eu não usei Seria um gasto de dinheiro Sim, seria Então, talvez em três dias Maybe, eu vou ter algo melhor Para você Não sei se o que você tem O que é isso? A little love letter? Você pode chamar isso O que é? 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 Eu não sei o que dizer Isso é incrível Tudo bem Eu vou ir agora Eu vou ter um abraço agora Sim Obrigada Boa garota Caralho, é um site Tá, beleza Ele diz que se ela não tiver sexo Ele vai ter que renovar Sua inscrição de pornô Eu quero dizer Isso é desgastante Eu não quero ouvir isso Agora falando sério Tá, vamos mudar, né? Sim, claro Eu posso me encontrar Qualquer hora Eu sou bastante fluido Quando se trata Ok Ah não Era outra Se você tem um schedule flexível Você pode dizer que você é fluido Não, eu não entendo Você não entendo? Não Isso é suposto ser bonita Não, é? Não, eu não entendo Afraid Eu só vou ter queir O que é o que é isso? Eu estou ligando Está muito feliz Isso é um Eu tenho um treibundo Um Just um? Ainda Well, amanhã Excelente Eu tenho um tempo Eu tenho um tempo E tenho que ter meia Dado Eu tenho um dia Trabalhada Realmente Com minha mãe Nossa Nossa That é tudo Nesse Não Oh, eu tenho um Eu não li cara William, eu não li isso velho Oh, eu devo... Não, 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 não... Nenhum. Não, 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 não. Nenhum... Já vou pegar mica... Minha reuminação. Obrigado. E vou colocar um bom dito para o cara, porque ele não foi ruim. É muito bom hoje em dia. Nesse dia eles te lembram. Nesse dia eles te lembram. Na minha opinião, ele deve sempre pagar se é o seu convite. Eu concordo. Eu concordo também se uma mulher especificamente enviou algo, Eu acho que é muito bom, se você convidou alguém para um evento, eu acho que é o seu lugar. Definitivamente, porque você não pode dizer, come out to this fancy restaurant with me, by the way, you're paying. Não, mas eu não me importo Dutch. Que é o split. É o split. Legal. Bom, pergunte se ela tem amigas devassas para outros dias da semana. Pegue o número dela e marque o próximo encontro. Vou pôr essa zoeira. No trial play games, é o certo também, né cara. Eu tô muito desculpa. Por que? Eu sou o mais desculpa de todos os meus amigos. Oh meu Deus, isso é incrível. E mesmo com eu, você não vai ter uma segunda data. O que você quer? Você não vai me encontrar? Absolutamente não. Ah, mas você é o mais desculpa do meu sonho. Sim, eu sou o mais desculpa do que você encontrar, mas você não vai me ter em casa. Ah, você está me desculpa do meu sonho. Mas eu posso voltar e pensar sobre o que você disse e me tocar. Então, pelo menos eu tenho muito. Delightful. É isso sexista? Sim. Insultante. Eu pensei assim. Tá, vamos fazer acerto então. Não vai. Então, nós devemos ter de novo novo. Então, eu vou dar você o meu celular e vou dar um telefone e vou dar um telefone. E você pode colocar o telefone e eu vou estar em contato. Ok. 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 Isso é assim. Ok. 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 Great. Nice one. You got the best possible ending on this branch of the first level. Great. Congratulations. You've got the best possible outcome. É. Será? Resultados excelentes. This is a direct way to start and I think in this situation is pretty cool. Whenever you're approaching a woman in front of her friends or in a public place, she would at least appreciate that you're very confident if you can go up and do it like that. Foi bom. Bem, deixa eu reiniciar para ver como que é o esquema de reiniciado. Eu pulo. É... Vamos abordar ela... É a B, né? E daí deu certo. Posso pular. Mas não fica marcado, cara, o que eu já escolhi Ah, mano Tá, mas enfim, vamos pra próxima Voltar pro menu principal Mais uma garota Modo história Agora O chefe e a secretária Puta desgrama É um território perigoso Mas o local de trabalho ainda é um lugar comum Para os relacionamentos começarem Como você navega com sucesso E evita ser demitido Ou enviado pra cadeia Objetivo Namorar sua secretária Vambora E na modelo, Renato? Vamos nessa aqui Só pra gente ver como que é Vambora Essa daí do primeiro é muito gata Essa daí do primeiro é muito gata E agora Faneci design Eu tenho dois prototipos E eles parecem ser muito bonitos E todos gostam de eles Mas mais importante, quantos seguidores você tem no Instagram? Porque isso é mais importante do que o dinheiro E o contrato É apenas R$1,000 no momento Mas eu espero que nós possamos mais É muito bom É muito bom Desculpa que eu esqueci o seu dia Eu sou só... O office é um pouco louco no momento Ok, foi uma boa parte Hum Desculpa que eu não estava lá Mas Não é tudo ruim Porque eu tenho um presente para você Você tem? Sim Você está pronto? Eu acho que sim Mostre seu... Voucher para aulas de yoga Deu um presente... Deu de presente um jogo da Steam Lógico que ela não vai gostar Guaxinim Voucher para aulas de yoga Você vai adorar, olha, é perfeito Aqui você vai É um voucher Oh Para sexo comigo Para sexo com você Voucher Não, é um voucher É um voucher É um voucher Ah, é um voucher Mas se fosse um voucher É um voucher É um voucher Ok, voucher é melhor Sim Você gosta... Você sabe o quanto eu vou Você quer que você vá Sim Sim E esse é esse cara da Índia Que todo mundo quer que você vá Não, não é esse Não, não é esse Isso é 3 90 minutos 1-on-1 Sessões Pum Eu tenho certeza que ele é profissional Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Põe-se em seu pocket Não deixe-se em algum lugar Ok Eu vou te Obrigada Obrigada Mas... Legal, essa é a opção certa O que você acha disso? Legal, opção perfeita para mim Isso é ótimo, sabe? E eu estou feliz que nós ainda podemos ser amigos Depois... Quando nós tivemos sexo Sim? Sim? Você lembra? Sim? Sim Sim Você lembra? Sim Sim, eu sei o que você disse Sim Ok Olha, olha Olha, imagina o que Amanhã eu tenho esse novo secretário que começou no meu ofício É um grande dia, sim Oh Ela é boa? Ela é muito inteligente Eu acho que ela vai ser ótima Eu espero que ela possa trabalhar Espero que ela possa trabalhar Ok Outro dia No escritório Será? Pode vir, por favor? A foto dele Ok Bem, é o seu primeiro dia de trabalho Então, nós devemos começar com algo Nada muito difícil Deixe-me perguntar Obrigado também Por que você está pensando em comer ela? Peça para ela fazer um fax Fazer fax Uns contratos E remarcar uma reunião Vamos ver primeiro esse daqui Eu sei, olha Eu tenho alguns fios Eu só tive esse grande fio Foi realmente desorganizado E se você pudesse organizá-los seria ótimo Então, apenas em diferentes fios Você sabe? Fios ou qualquer coisa Você sabe, as coisas da FDA As diferentes coisas Então, eu só coloquei os todos no chão Porque não havia muito espaço Nessa grande mesa Então... Ok Você acha que você pode fazer? Sim, eu vou fazer isso Um... Get in there Que filha da puta Meu Deus do céu, cara É a thumb da live, Renata Você tem eles? Sim Ah, ótimo Ok, eu... Na verdade, eles não são tão importantes Só coloca eles em algum lugar na sua mesa Ok Oi, obrigado Eita, pior que... É interessante Então, Charlotte Essa é a verdadeira história Da minha vida Quando eu era 18 anos Eu trabalhava em uma empresa chamada Autonomia Em Cambridge, England E a direita Põe um monte de coisa na corna E pediu a sexy Temp Para pegar ela E ele estava assistindo ela Então, é uma verdadeira história E ela era apenas Polite e ajudante Na minha vida Ela tinha que fazer a trabalho Então, o que ela ia dizer? Não, eu não vou pegar ela Mas, todo mundo sabia Que era uma maneira de só olhar Eu tenho certeza que Eles também disseram Isso é uma coisa boa Para um boss fazer? Não Eu acho que ela não sabe Mas, obviamente, não faça Porque você é uma boa gentileza E aí, rato louco Muito mal Super Seducer 2, cara Era um jogo zoeira pra carai Mas, espero que Deus Assim, continuou Mr. Lorena Eu tenho muita mensagem hoje O que eu devo fazer com isso? Nossa, parece uma androide Mr. Lorena Eu tenho Um monte de mensagem hoje Vamos lá De modo flertoso e atrevido Plante a semente de um relacionamento Profissional, porque é um escritório Sexual, porque é sua empresa E você pode fazer o que você quiser Ah, mas não sei se vai ser tão legal Vamos profissional, vai Você precisa se acostumar com isso Porque nós recebemos muita mensagem A maioria deles é Pessoal, certo? Mas não Deixem-se de fora 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 Deixem-se É, profissional Beleza É, profissional, beleza Deixem-se de fora 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 Está fã Olha, isso é fã Eu tenho de ir Desculpe, tenho de encontrar Sim, sim Mais uma vez Mais uma vez Nice Ó, diga a ela Pra marcar um motel na hora do almoço Para ela compensar pra você Diga a ela que está tudo bem Sem problemas, faça ela chorar Pra ensinar ela uma lição Diga a ela que não é um problema Mas pra tomar mais cuidado no futuro Com certeza a D É a certa Mas vamos por a A né This Thomas Green guy Is on the list of people That you don't put through He's an annoying prick journalist Alright, now there's going to be some Article about how we're raising Drug prices and all this shit again What I want you to do Is go and book a hotel for lunchtime Bang your brains out And then maybe you'll work a little bit better after that Ok? Alright, go and book the hotel And get ready We'll wear some sexy underwear or something Ela vai ligar pra polícia, logicamente Hello, Mr. Beckham Um, I have a delicate situation here Uh, Mr. Lorena offered me to book a hotel Um, to have sex with him Um, I'll text you the details, okay? So you meet us there? Okay, thank you so much This is a true story from my office life Really? Yeah, the boss took the secretary away at lunchtime Everyone knew about it Okay, now let's put it right Say that it's not a problem But to take care of in the future Sarah, do you know what you just did? Yeah? This guy, Thomas Green He's a real arsehole Okay, so he's on the list You've got it there somewhere in your desk, right? You know that one? 20 people not to put through Yes, I know Alright, he's gonna probably write a bad article or whatever Don't worry You just started Everyone can make one or two mistakes It's alright But in the future just You know, your job is basically to protect me From all these nasty people My mum put them through straight away Certain people put them through straight away Thomas Green Sorry, he's busy He's always busy He's in a meeting He's out That kind of thing, alright? But don't worry too much Just, you know, be careful I'm so sorry I didn't mean to do that That's alright I'll be more careful in the future Okay Don't worry about it That's the right option You know, in any kind of office environment If someone's working for you You want to give them a chance If they make the same double mistake Three times Obviously it's too much But, you know Everyone's welcome to make a mistake or two Yeah, and again He's acting professionally You know You respect him in his position Interessante Hey, Sidney Jr., beleza? Fala, Gene de Santos Yeah? You have three meetings coming up today First one with the everyday guy Alright, I'm gonna need the money bags for that one Okay The second one with R&D manager Okay He's useless What's the next one? And the last one is with Phil Beckman Okay Now, you know, I told you about Phil, right? He's very, very important He's invested even more money He's up to over a billion with us So you know how he likes his coffee He likes the little biscuit All of that stuff So just keep him happy You know what to do Sure Sure Oh, Renato, mas essa aí não precisa nem atuar Pode até ficar muda Diga a ela para usar roupas mais sexys no trabalho Diga a ela uma fofoca sobre o diretor de marketing Dê uma tarefa pessoal para fazer E revele algumas informações pessoais Diga a ela que você teve um sonho sexual sobre ela E descreva graficamente Vamos já ir direto na certa nessa daqui Que eu quero ver qual é que é Porque depois eu vou para a Twitch, pessoal Vou jogar um pouco de Anthem lá Vamos nessa Sarah, você sabe que minha mãe chama sempre, certo? Então você sabe que estamos bem próximos Essa é a sua bíblia está chegando Realmente? Sim, sim, sim Então eu queria pedir para a sua ajuda Um, tem que ser algo Obviamente, você sabe, nós podemos comprar algo extravagante Mas ela realmente gosta quando eu estou pensado E, você sabe, você me conhece melhor agora Então, você pode pensar um pouco E ver se você tem ideias E então nós podemos fazer um pequeno brainstorm E ver o que podemos conseguir Sim, eu vou fazer Nós ainda temos um mês, mas... Sim Ok, eu vou fazer Muito obrigada Sim That's right So, it's already been a little while So, revealing a little bit of personal information At this time Is cool And it's, uh It's not super personal It's just the right amount of personal Yeah, and you're not Really You're seeing how she Acts And finding out something about her Choosing gifts A bit about her character Yeah, yeah You can learn About her character By what she comes up with Bom dia, Sarah. Bom dia, Sr. Lorena. Fala-me, Richard. Ok. Já tá sorridentezinha, hein? Fale sobre como o fim de semana dela foi. Ó, isso é uma ótima maneira, eu acho, né, de se aproximar um pouco mais. Pergunte quando foi a última vez que ela foi comida direito na cama. Fale sobre uma mulher que você comeu no fim de semana com detalhes explícitos. Ah, essa. So, how was your weekend? It was good. Yeah? You know, mine, it was hard, in many ways, right? Because first I had to do all this, you know, finishing the investor presentation, all that rubbish. That Saturday night, this chick came around, Dorothy, oh my God, her body is amazing. Obviously, she came to bang, so that was all as usual. But get this, she wanted it up her arse, she was, so we had the anal. Oh, no, no, stop it, this is disgusting, no. Do you like, you don't like it? Maybe try. I'm gonna take you to court for that. All right, as long as it's after we do it, then I don't mind. It's a normal office conversation, no? I don't think so. And certainly not the explicit detail part. Ah, that's the problem. Oh, Thiago Amado, cara, na verdade, assim, é só por causa do público mesmo, pra mim. Tecnicamente, o site roxo é mais fácil pra quem tá fazendo stream, mais difícil pra quem tá assistindo. Lá consome mais recurso do PC. Agora, no YouTube é ao contrário. É mais difícil pra quem tá transmitindo, porque você tem que mandar um bitrate mais alto. Mas pra quem tá assistindo é mais fácil, porque o YouTube processa melhor o vídeo. Entendeu? Vamos escolher a C também só de zoeira, mas eu sei que não é certo, logicamente. Yeah, I did. Listen, wanted to ask you, when was the last time you got fucked properly? You know, like, really, really well. Excuse me? And you're like, yeah. That's none of your business. Well, you work for me, so I make it my business. So I actually heard the guy ask a girl this question. Yeah, she said, when was the last time you were fucked properly? It's quite clear why this is read. Yeah, definitely. Tá, agora vamos por acerto. Fale sobre como o fim de semana dela foi. Vamos dar uma aberturinha, vai. How was your weekend? It was fun. I went to go-karting with my friends. Yeah, it was so much fun. Yeah, you like racing and stuff. Yeah, I do. Actually, driving is my passion. Oh, I didn't know that. And how was your weekend? It was good. I had to finish some work and then just relax, watch the movie. It was pretty good. I feel rested. But I didn't know we had a speed freak in the office. Well, now you know. Agora você sabe. This seems like a classic question to ask someone. Yeah, agreed. It's not too personal, but for a Monday morning in an office, it's definitely okay. But it might reveal something that, you know, is interesting and tells you more about her outside the office. Maybe you have some common ground somewhere, something you share in common that you can talk about. Sarah, how long have you been working for us now? For three weeks. Yeah, about three weeks, right? Look, I think you're doing great so far. You know, everything's cool, pretty much. And I just wanted to know, like, what are you looking for in general in your career? Like, how do you want to develop? Well, my main goal is to learn and develop. And I want to get as much knowledge as possible in all areas of the business. So, yeah, I'm very happy. Legal. Diga a ela que o mundo de trabalho é apenas para homens e que ela deveria focar em achar um marido. Nossa senhora, essa daqui machista demais. Dê conselhos de carreira para ela e seja o mentor dela. É. Diga para ela que ela recebe um 10 por arquivamento e um 0 por... Diga para ela mirar mais baixo. Não, pô. Vamos por essa daqui só de zoeira. Depois o vídeo vai para o certo. Olá, Marcelo! On one hand, you're very good. Yeah? Nice telephone voice. Hello, this is Sarah. Richard and Co. Lovely. All of that stuff. Filing A to Z. Perfect. But we've got problems. You know? Conference call. Question from Morgan Stanley. Why aren't you there sucking my dick under the table? Excuse me? Yeah. You need to improve. Otherwise, you can be secretary forever. Go fuck yourself. You're so disgusting. What's this? Your diary? Where you talk about me? Cara, essa rola, Samina. Tem um corpo puta que pariu, hein, bicho? Doideira. It's just some shit meetings and stuff. Just want a bit crude? Yeah, really crude. Next time. We... All right, all right. Oh, for fuck's sake. Here. There's another one, dude. Here. Here you go. Okay, now let's go for career advice and stuff. Sarah, you know what? The person that had your job before you, they're actually doing really well now in another business. So there are lots of opportunities. I didn't know you had that kind of ambition, but here's what I can do. You know, we've got all the different departments here. Everything from IT to marketing to the research and development, guys. So why don't I invite you to more meetings, more events, and that way you're just going to learn about all the different sides of the business. And we can see what you like, see how things go. And yeah, maybe we can find something better for you in the future. How does that sound? Really good. Thank you. Alan Hubble, sei sim, cara. Mas lá o problema é que o público é bem pequeno, né? Da mais eu, não vai rolar, não. Marcelo Veneri Jr., GOT 2019. E, you know, maybe in a good job, or just have some amount of knowledge, demonstrating that is always attractive, I would say. Yes, it shows that he's ambitious, and he's also ambitious for her as well. Sarah, you're there? Yes, Richard. Pergunte o que ela está vestindo agora, se masturbe, enquanto está no telefone com ela, convide ela para um evento chique de negócios, de networking amanhã à noite. Vamos escolher a zoeira primeiro. What kind of food do you like? Food? Yeah, yeah, just tell me. I don't know, I like rice. Do you like lollipops? No. What's that sound? Nothing, just keep talking, tell me something else. Um, well, I'm on speaker, and with Phil Beckham at the moment. With who, sorry? Phil Beckham. Okay, cool. All right, catch you later, yeah? Bye. Cara, que merda, bicho, puta que pariu. This actually happened. Really? Yeah, Louis C. Onde que estava sem a legenda, William? Eu não vi. Tá, agora vamos falar sério, Bi. Sarah, você está livre amanhã? Tem esse evento brilhante de networking. We've got a lot of industry, big wigs there, it's going to be super, super cool. Do you want to come? Yeah, yeah, of course. Thank you for the opportunity. Anytime. Okay, great. So this is cool because it's kind of blurring the line a little bit between office and social. And you could do it with after work drinks, or you could do it with a team building event or a business trip, but a networking event would be another option. But it still keeps it unprofessional, just in case. Ixi William, agora nem lembro. Como se comportar num evento de networking? Seja um pouco flertoso, seja de boa quando estiver lá, fique bêbado e dê em cima. Não, agora falando sério, eu estou entre esses dois aqui. Ah cara, vamos ser flertoso, um pouco flertoso. Seja um pouco flertoso. Você poderia ir de duas maneiras, realmente. Um pouco risco, talvez. Sim, talvez não seja ótimo para a longevidade, mas então, eu não sei, depende da mulher, talvez. Ah, então deveria ser mais profissional. Passei a carroça na frente dos cavalos. Então, você foi para o evento com o Sr. Laruina? Sim, eu fiz. O que aconteceu aconteceu? Não, foi tudo bem. Ele estava meio flertando, mas eu acho que era apenas a bebida. Ele provavelmente bebida muito. Sim, talvez. Ou seja. Ok, marketing team. É a weekly strategy meeting. Eu quero que a gente tenha se divertido em uma boa maneira. Então, quem tem uma fantástica ideia? Mestre Laruina. Geraldo, ok. Eu tenho uma boa ideia. Eu tenho um propósito para aumentar a Facebook e Instagram likes. Eu tenho três posts a dia. Eu tenho um comentário. O pessoal. Eu tenho um comentário. Eu acho que chegará muito bom em social. Então, vamos ter um pouco de compartilhos. Entre some of our likes. Olá, Tair! Eu tenho um exemplo. O que você achou essa ideia? É algo que vai ser do valor, de cerca de 15,000 dólares por um mês. Objeto. Para ter até 100,000 followers por um 6 meses. Humilhe o cara Pela ideia estúpida Goze Cara Que merda Concorde com o cara porque a sua secretária concorda De modo inteligente convença Todos do seu ponto de vista Dê um tapão nele e demita ele Nossa, essa aqui tem muita Coisa zoeira, hein, velho Puta, e agora, mano Fala Raimundo Júnior, beleza? Vamos dar um tapão nele Ok, Gerald Alright, the rest of you So you want to see what happens if you bring me this kind of fucking dog shit ideas, yeah? Look what happens to Gerald And this is gonna be you Right, you cunt You're fucking fired More than that, you can fuck off, alright? Take your shit and get out Five minutes Security, take this wanker out Gerald, how are you? Are you okay? Are you sure you're okay? Que mancada, bicho Stupid idea, but too much, eh? Ah, too much Do you want to know what I think of that idea, Gerald? Everyone, you want to know? Yeah, was it a good idea? Do you want to know? Alright, check it out Gerald, this plant is your idea I'll show you what I think of your fucking idea, yeah? Get back to work So this is a Harvey move, Harvey want to know? Bad for the plant, yeah? Anti-plant Anti-plant Anti-plant, anti-everything Oh my God, what a hell Let's go, let's go 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 Gerald, I like the direction But I've got something that I need And all of you need to pay attention to this Anytime you present me with a spending plan I need to know how that backs out in terms of revenue I'm not going to spend 15,000 a month Unless it makes at least 15,001, okay? So we need that in all of our plans Do you know how much a like is worth? If you don't, you've got to find out If you can't tell me, we don't do it, alright? Now, maybe you want to do something more targeted Maybe you want to target FDA officials on Facebook Maybe you want to target people with specific diseases on Facebook Now that's a good idea Alright, guys, so think about that Anyone else got something that we can use? Show Fala, Vini de Castro, beleza, mano? So, yeah, you're using the knowledge again in an attractive way And it's also important for someone in power Not to kind of exercise that power any given opportunity By crushing, killing and destroying people It's nice to do it in the right way And, yeah, I think it's attractive Bacana Hey, Moraes, how are you doing? How are you doing? Good, and you? I'm all right I'm a little bit embarrassed, though That I've got a massive wine stain on my shirt It's a disaster, yeah I mean, it wasn't exactly my fault It was busy But we don't need that kind of thing, you know Wine stains are just never Never a good look Do you think they'll be able to get it out of the dry cleaners? Uh, yeah, okay Sure You didn't tell anyone, did you? Like, oh, Richard's done a wine stain No, 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 I didn't Ah, cool How was the business trip for you, apart from that? It was great It was great to see those speeches And thanks for the opportunity Pergunte se ela gostou de algum homem do evento E fale pra ela que eles são inúteis Pergunte se ela é solteira Use a viagem de negócios para descobrir se ela é solteira Diga a ela que tem te adicionar Diga a ela que ela tem que te adicionar no Facebook Porque é política da empresa Usar a viagem de negócios We were away for a few days You know, is that okay with everything? Yeah, it's okay You don't have cats to feed? No, I don't Boyfriend didn't miss you too much? I don't have a boyfriend You don't? Okay, great So, um, I can invite you on even longer trips, right? Like, if we needed to go to different conferences in different countries and stuff Okay, great Alright, let's get back to work That's cool, nice one It's kind of a little bit of a sneaky way to do it Because if you ask directly, does she have a boyfriend? It's highly inappropriate, wouldn't you say? Yeah, definitely Even though it's been quite a while I think it's still important that you act professionally And, yeah, if it's done in a smooth manner Then I think you can get away with this one Sarah, can you come in? Richard, do you need anything? Yeah, I just wanted to share the good news Have you seen the Wall Street Journal today? No Ah, it's brilliant Those short sellers got fucked We smashed them Brilliant Really? Yeah, yeah, share price is up Guy lost over a billion Everyone's redeeming their funds Taking money out He's in big trouble now Everything's brilliant Congratulations Yeah, we need to do something to celebrate Okay, let's arrange a team dinner, yeah? Yeah, like Friday night, somewhere nice Yeah, just pay everyone back But do you know what? What? You also played your part, little Missy So I want to say thank you for the support Now you need some legal support Oh, I love it I love it She's so fiery Sexy bitch What will I do with her? For a job well done Just inappropriate I know what we can do Look Got a little stash here Take this cash Grab it Yeah I don't even know how much is there But why don't you go out See what we can get Let's get some For Friday Get some booze Some nice food Sushi or something What else can we do? Just little gifts For different people, right? Okay Spend every penny Good idea Get something nice for yourself as well Good idea Get something nice for yourself as well Cool, nice one Right option You know, it's good to show the love Be generous And yeah, it's one of those cases where people will respect you more if you credit the other people Even if you really did actually do everything Yeah, and it's also nice to show that you're generous and that you appreciate everyone around you I think that's a nice quality Beleza Sucesso Richard Everything is arranged Ah, great Thank you Yeah, I just wanted to tell you something that I really like it when you're relaxed Because you seemed really stressed lately Profissional, desprezível ou mais informal Vamos pôr mais informal assim, né? You know what, Sarah? I was really stressed And I'm sorry if I was a bit sharp with you at times or anything like that You know, it happens But now we're in a good time So all is well And I think you bring this calm to the office And it definitely helps the atmosphere Oh, it's so nice to hear that Yeah, you have a great energy Thank you Excellent Well done Sarah, you know what? What? Empurre ela contra a parede e beija Lógico que não, né? Diga a ela que é hora de adicionar umas novas responsabilidades ao emprego dela Disfarce You know what? I think you're ready For some new responsibilities Would you agree? You've been working here a while I don't know Alright, I've got something for you Are you ready? Oh my god Are you ready though? No, no, no What's going on? Someone please help You've got to do it No, no, no Someone please help me I'm here No, I just I don't want to go home No, you ain't going home Please That was totally diabolical Absolutely ridiculous Tá, vamos pôr agora Com calma, convide ela para sair Logicamente Obviamente não é nenhuma dessas duas Cool, nice one And I think by now You should have a sense Of whether she would agree to the date And whether she's into you or not So You could probably even guess What her response will be But in any case It's nice to do For the mailing For the mailing In a very considerate way You've been working here for a while And You know We get on well professionally But I hope you don't mind me saying But I think we get on well Personally as well Yeah Yeah So This is a little bit delicate And I hope it's okay But I was thinking And you can say no if you want No problem I was thinking maybe one day We could go out on a date Yeah, why not Okay, great And you don't need to tell anyone about it It's just between us Well done It wasn't the best But you could have done a lot worse So Well done So How's it going with Mr. Larina? I really expected you guys to get it on No, it's just professional Oh Okay Que isso, William Jogo do ano, figote What do you think of that? Great Perfect option for me Excelente 85% das escolhas corretas So, Charlotte This is actually a true story From my office days When I Oh Essa daqui Says the first time Out of the office Slightly flirty You could go both ways Não, peraí, mano Poderia dar pra você ir direto na parte, né Que você Fez a escolha Show me what you need Nossa, tem um monte aqui, mano Mas enfim, pessoal Hoje foi só duas mesmo Já são meia-noite e cinco Uma livezinha mais rápida Hoje mesmo Eu não quis começar Nenhuma série Nada demais, pessoal Quis fazer um jogo mais Espera aí Tá alto pra caramba Eu quis fazer um jogo mais contraído Por quê? Porque amanhã não vai dar pra fazer live Nem depois, nem depois Só sexta-feira E sexta-feira Nós temos um lançamento Da hora pra caramba Fala cabo da senhora, beleza? É... Soa de... Eu acho que tenho três, velho Eu acho que tenho três Então, pessoal Voltando ao que eu tava falando É... Daí, sexta-feira Eu já volto com uma série Que eu vou fazer até o final Que é o Devil May Cry 5 Então é por isso que eu não quis começar Nenhuma série agora Beleza? Mas enfim Eu vou sair do jogo agora E... Eu vou lá pra Twitch, pessoal Por gentileza É... Moderadores Coloquem o link da Twitch aí Pra galera Por gentileza Deixa eu já até abrir a Twitch aqui E eu vou jogar um pouquinho de... Eu vou começar com o Anthem É... E depois eu jogo outro jogo Anthem Anthem Deixa eu ver aqui Soa de... Esse jogo é um jogo mais zoeira, né? Eu trago de vez em quando Quando... A gente for... É... Quando não tiver nenhuma série em andamento Sabe? É tipo... É tipo um episódio filer Das... Das lives, entendeu? É isso aí Isso, Renaro Spam, spam, spam Então, pessoal Bora lá pra Twitch Estou iniciando a live Agora, ok? Abraço pra todo mundo aí Tenham todos uma ótima noite E até lá E aí E aí E aí O que é isso?